E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para mais um vídeo de monotype venenoso em Pokémon FireRed Como vocês podem notar, treinamos o Nicodemus e treinamos o Usosimo, ambos estão em 21 E são níveis importantes para cada um deles, níveis emblemáticos Porque o Usosimo evolui em 22 e o Nicodemus aprende o seu último golpe útil, no meu entendimento, no 22 também O que significa que depois que ambos pegarem este nível Deixa eu me preparar aqui para a batalha contra o Toro, acho que o Nicodemus na frente Ambos evoluirão, porque um evoluirá naturalmente Está esquisito essa pronúncia, mas está certo, né? Naturalmente o outro eu vou usar itens para evoluí-lo Então vamos lá Olha, um Nidorinozinho bonitinho para vocês apreciarem É legal apreciar, porque daqui a pouco não vai ter mais, vai virar Nido King Então olhei bem a carinha dele e vamos começar a bater Podia ter ido de Poison Sting, mas ficou a chance mesmo de acerto do Poison Sting? Poison Sting Mas não diz, né? Só diz que... Só se eu olhasse nas internets para saber realmente Nossa Senhora, não! Bom, ele se envenenou sozinho Quer dizer, sozinho entre aspas, né? Com contato com os meus espinhos Bom trabalho, Nicodemus Meu garoto, nível 22 para Nicodemus Boa, Nicodemus Aprendeu Hornetek Que, como eu falei para vocês, é o último golpe útil que ele vai aprender Quer dizer, tem uns golpes interessantes aí Mas se eu olhei no Moveset, não achei que valesse muito a pena Vamos colocar Zosimo agora Entra aqui, Zosimo, meu garoto Abra não vai ser, né? De grande desafio Eu também sou super efetivo aqui Então as coisas, né? Elas se coadunam bem Derrotamos, bom trabalho Vamos lá de um Wingetek Na carinha dele Aprendi o Wingetek finalmente Tão desejado Vem Charmandinho Vamos deixar com Zosimo para ele pegar nível 22 daqui a pouco Com o Charmander contra mim Que coisa mais estranha, gente, de se ver É muito esquisito Estamos tão acostumados, né? A parceria vencedora de Noob Charmander E quando ele está no time adversário As coisas não parecem, né? Corretas Vamos lá, aquela aí de volta do Toru Para me dar o Bregulhettes Perfeito Falou, valeu, Toru Falou, valeu Primeira joy, minha querida A vitória veio A vitória veio Nosso time venenoso Mais uma vez Contaminou os adversários E a vitória chegou É a primeira vez que eu causo envenenamento Propriamente dito Em gameplay Eu acho que é a primeira vez, né? Olha, momento histórico Um pouco menos de drama, né? No BGamer Mas eu acho que é a primeira vez que eu enveneno Alguém com uma equipe venenosa Aqui para vocês Talvez eu tenha envenenado alguém No treinamento Não lembro muito bem com clareza Não cheguei a usar muito de golpe venenosos Mas eu acho que é a primeira vez em vídeo Já que o Bubassauro Abusou dos seus golpes de grama inicialmente Já que eles eram tão bons Nossa equipe, né? Ela já tem quatro pokémons encaminhados Porque eu vou querer pegar também o Nidoran Fêmea Nidoran A dúvida fica entre os dois últimos Eu acho que um Rounder seria uma boa Né? No caso, potencialmente um Ganger Mas tem que ter trade, né? Então é um saco Não dá para evoluir Então seria Rounder Já seria uma boa E talvez a última posição seja Do nosso Pokémon aqui Do nosso Ekans Que eu peguei ali no matinho Que fica à esquerda Aqui De Cerulean Que foi onde eu treinei também Olha só Pega Museus Tátil Eu peguei com vocês ou não? Acho que não, né? Foi aqui, ó Para mostrar Para ficar claro Onde é que o Nidoran achou isso? Achei aqui, ó Foi aqui que eu treinei também Então vamos lá Vamos continuar Vamos subir Chega aí, querida Se você é a segunda Tudo bem Vamos lá De Wingatec Nossa senhora Os Osmo de costas É qualquer coisa, hein? Tu não fica muito bem de costas não Os Osmo É feito no Big Gamer Que não tem bunda nenhuma Aí de costas Ele não impressiona Mais de frente Menos ainda É... Na verdade não, gente Eu tenho essa bela feição assim Que encanto e seduz Perfeitamente Derrotamos a Ali Vamos continuar mais um pouquinho Número 3 O Galo está participativo Bom dia, Galo Bom dia Vamos colocar Bernardinho Aqui para dentro É bom, né? Poder utilizar os nossos Diferentes Pokémons Perfeito 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 Veneno contra Veneno, né? Quer palhaçar com a minha cara, querida? Eu sou o rei do envenenamento Beleza Mais uma vitória Ah, era o time, na verdade A querida vem agora Foi mais o time Eita, outro Pokémon venenoso Vem até aqui Boa, meu garoto Pega um Muzar Nível 22 Deixa eu terminar Quer dizer Vamos terminar Não faz diferença Por enquanto Olha aqui O Nidoran Fêmea que a gente quer Nossa, é um lixo É verdade Vansilip Aqui também não vai ser muito melhor Mas o Ordem até que vai ser melhor Não tenha dúvida Mais um pequizinho Para finalizar aqui Vamos chifrar geral No bom sentido É Primeira Joy Não se preocupe Vamos chifrar geral Vamos lá Doing Attack Nube Gamer Fora de Contexto Perfeito O Nube Gamer com Contexto Já é estranho, né? Eu sei disso Então Fora de Contexto Só piora Aquele momento, né? Que a gente Não quer participar De um time criminoso Por que será? Lembra daquele jogo Que a gente jogou Naquela hack Que a gente Aceita, né? Entrar no tipo normal A hack é tudo igual Até chegar nessa parte aqui Bem legal aquela hack Bem interessante Não me lembro o nome Porque sou eu, né? Não lembro de nada Mas na verdade Acho que eu lembro Porque eu acho que eu peguei Um quart dela Para colocar no canal Recentemente Acho que é o Rocket Redverse Eu acho que é isso Olha que incrível Me lembrei de alguma coisa Mas vamos lá Quero usar um negocinho aqui Quero usar Uma Evolution Cadê? A minha Moonstone Eu me lembro Que eu peguei uma Ah, tá aqui, ó Moonstone No Nicodemus Nicodemus Hora de evoluir Que bonito Que alegria Que beleza Olha só A gente tem o rei Nós temos o Nidoking Aqui pra gente Quer aprender o Trash Será que eu quero ensinar isso No lugar de alguma coisa, gente? Quanto é que dá de dano o Trash? 90 Quero Quero muito Eu posso esquecer, né? O Poison Sting O que é meio maluco Porque É o meu golpe venenoso Estamos aqui, né? Num Monotype de veneno Mas faz todo sentido, né? Na verdade Por aqui no Monotype de veneno Vou ter veneno Com muitas pessoas, né? Pelo menos no futuro Temos aqui Nossa equipe melhorada Fortificada E capacitada Pode ser uma opção também A gente vai Bater nele aqui Acho que eu vou matar Se for super efetivo, certo? Vamos lá de Bite, então Não gostei Do tanto de vida que ficou Ficou muita vida Leet Life Talvez eu mate Na Leet Life Não matei Perfeito Está perfeito Se curou um pouquinho Mas ainda está bom Estou no vermelho Vamos jogar a nossa Pokébola Ih, rapaz Nossa Pokébola Era nossa mesmo Porque era A última, né? A derradeira Perfeito Ó, de capturado Vamos colocar o nome com Ó Ó, é bom, né? Vamos chamar ela de Odalisca Odalisca Não é um nome próprio No Big Gamer Odara Odara Não, como é o nome da nossa música Inara, né? Inara 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 Ok, boa No Big Gamer Boa, bom canto Depois procurem lá Na sua plataforma musical No Youtube Inara Acho que é raça negra É um clássico Vamos lá Ekans na sequência Vamos usar ele Nicodemus Aí, Nicodemus é bolado, hein? Olha como ele chega Ele já vem preparado Pra meter-lhe a borrada Mas vamos só chifrar por enquanto Por enquanto Só no chiflito Depois o pack Depois a bicadinha Que a gente tem um bico também Pensa que não? Vamos continuar direto? Pensei em voltar por algum motivo Acho que é só porque eu sou eu, né? Acho que é só Dá pra continuar Vamos lá Sempre quero voltar Nessa batalha o Bernardo na frente Vai ser uma opção melhor Bernardinho, meu garoto Entra aqui pra enfrentar O nosso querido alpinista Mas também tem o limante Olha que maluco Quer me quebrar mesmo, né? Preparei um pokémon legal Gostou os pokémon de pedra-terra aí Meu bagulhete E tu manda essa? Agora sim Agora sim, né? Deixar de ser palhaço Esse jogo aqui Olha, esse vídeo Foi um festival De evoluções Nossa, eu tô Tudo derrubando Este microfone Mas foi realmente Um festival de evoluções Muito porque, né? Boa parte Eu preparei Graças ao treino Como é que foi a evolução Pra caramba Tem algum pokémon aqui Interessante? Acho que não, né? PJ Sai da frente Vamos lá Ela já é poisa, né? Então essa equipe toda Ela é utilizável, né? Quer dizer Ela teria que ser Utilizável de uma forma ou de outra Mas todo mundo aqui é venenoso Por exemplo Eu já completei Uma equipe de pokémon venenosos Sem me esforçar muito Pra vocês verem, né? Que sortimento tem Não tinha muito pensado, né? Nesse aspecto Antes de ter a ideia da série Mas conforme eu fui Matutando a ideia lá No primeiro vídeo Eu fui vendo Que realmente tinham pokémons Em grande disponibilidade Você consegue completar Um time de pokémons Diferentes, venenosos Em pouquíssimo tempo Um pokémon firehead Talvez É que eu não vou olhar Tipo por tipo, né? Mas talvez Seja a forma mais fácil De você completar O mais rápido Pelo menos Você completar Uma equipe completinha Assim De fechar uma equipe Plena Com pokémons monotype Seja venenoso Para dar pra pensar Bem possível Eu tô passando aqui Alguns pokémons Por alto, né? Tipo aquático Por exemplo Claro que não vai ser Possível, elétrico e tal Fogo também não Eu não vou olhar Todos e todos Mas Deixa eu realmente Só recapitular isso Se eu não tenho Nenhuma repetição Sem nenhuma repetição Ele conseguiu uma equipe De pokémons venenosos Algum outro tipo Consegue isso? Nesse estágio do jogo? Bem possível que não, hein? Quem diria? Pokémons venenosos É o monotype Mais fácil de todos Bom, fácil eu não sei, né? Mas mais rápido Com certeza Quem diria, né? O B-game aqui não gosta De venenosos Está deitando pra eles? Calma Não é pra tanto Só estou apontando Um fato Que eu não tinha notado Antes de ter começado A progredir Nesta série aqui Eu sabia que ia ser bom Porque tinha Nidoking E Nidoking Isso aí eu já sabia Desde o princípio E é claro O Venossauro, né? Nosso inicial bolado Vamos lá De pé quesito Maravilha Vem Nidoran Muito veneno contra mim também É veneno de um lado E do outro Mingatec Na cara do Nidoranx Nidoran Fêmea Mais um Cadê o meu? Nidoran Fêmea O meu não aparece O meu que é bom Não está por aí Gildude Double kick nele Perfeitamente Deita aí Meu garoto Teve aqui Um excesso De felicidade Vamos lá Excesso De felicidade É bom Existem alguns momentos Que é excessivo Sobretudo quando você É meio bobo alegre Tipo As pessoas Naqueles programas Matinais Da TV aberta Claro que ali é falsidade Acima de tudo Mas Tem algumas pessoas Que são assim mesmo Na vida O que é um problema grave Vamos colocar o Zosimo Aqui pra dentro Entra aí Zosimo Meu querido Wing É Pec Na cara Da concorrência Perfeito Derrotamos o Nob Estou falando pra vocês Que é a concorrência É um Noob Gamer Fake O Noob Gamer do Mundo Invertido Ao Nob Na verdade Seria mais o Boom Noob Gamer Invertido Vamos lá O Horn Attack Na cabeça do Ekans Perfeito Sensuro Bom usar né Cada Pokémon Da equipe De uma forma oportuna Na minha cabeça Não vou precisar treinar eles Nem tão cedo O que é bom também Chega aí querida Amiga dela O amigo dela Tem muitos Pokémon De fovolete Que bom querida Que bom Sabe o que é fofo também Esse Thresh Na tua cara Perfeito Pouco agressivo Isso no Noob Gamer É desnecessário Vamos lá Mas isso Não é certo Prazer Parece um tanto Quanto cruel Isso da minha parte Mas é uma certa Satisfação De você ver Criaturas fofas Em certas circunstâncias Serem massacradas Não tem? Tem até aquele desenho Que era Happy Little Treehouse Que é mais ou menos isso Quer dizer Que é exatamente isso Que é uns bichinhos fofos Que morrem tragicamente Então tem uma certa Tem uma certa coisa É claro que os Pokémon A gente não quer muito isso Ah, tem que falar ali Com o professor maluco Que se transformou Eu nunca entendi Isso aqui muito bem Ele vira mesmo? Tá Eu vou te ajudar É uma coisa meio A mosca O filme Ele vira? O Cleféber Eu nunca entendi isso direito Mas também nunca preste atenção Nos seus Ele meio que Tá fantasiado Não é fantasiado Se fosse fantasiado Ele não teria isso Realmente A mente dele Acabou sendo Transportada Para um corpo De Cleféury Não entendi bem Essa parte Ela é muito doida Se for isso mesmo Essa parte É muito louca Se ela é O que parece Mas como nunca Muito prestei atenção Em detalhes Pode ser que não seja Exatamente isso É melhor Amor O que acontece Aqui Esse teleporte É muito doido Vamos lá Bom Ajudamos ele No que era Certamente Um problema Bem sério De uma forma Ou de outra Aparentemente É isso Vamos lá Ele se transformou Talvez Temos alguns pokémons Temos alguns pokémons Tem pokémons Venenosos aqui Acho que não Se eu lembro bem Não tem não Miau Podia pegar Um pokémon Para ser meu HM boy Mas eu acho Mas eu acho que Eu tenho pokémons bons Não vou usar O Ot em batalha Provavelmente não vou Pois é Está falando de você mesmo Aliás Eu falei que não tinha Pokémons venenos Mas o Ot te conta Estava pensando nele Não por causa Da repetição Mas tecnicamente Enfermeira Joy Que é o melhor Carinha do centro Pokémon Ele conta Repetido Não Ele é venenoso Vamos descer Eu descontei ele Porque era repetida Que coisa triste Vamos chegar para cá Tô precisando Se eu coloco Em outra ordem Acho que eu vou colocar Os osmos Para enfrentar O carinho dos insetos Vai Venha para cá Meu bem Que eu vou te ensinar Essa dança Do estado do Pará Ok E 24 Caterpi Chora para o meu Osmos Caterpi Chora para ele Que bonito Que alegria Que beleza A cada vídeo Que passa Entretanto Um problema Surge Uma preocupação Ela ganha terreno Que é a preocupação De termos De enfrentar ela A Sabrina Sabrina vai vir Daquele jeito Para cima da gente Por enquanto Está tudo Alegria E felicidade Coisa boa Coisa pacífica Mas daqui a pouco Vem Sabrina Destruindo nossos sonhos Humilhando nossa existência É isso aí querida Estou me trometendo Na sua conversação Com seu namorado Sim Porque é hora Porque é hora da porrada E a porrada Vem antes do amor A gente sabe muito bem disso Perfeitamente Vamos lá de bait Na cabeça do ratatá De Alita E vamos lá De Pikachu Bernardo Entra aqui Porque você é resistente Contra o ratito elétrico Razor Leaf Cara do Pikachu Perfeito Quem aqui vem por último Não tem último Já acabou Esse é o último Nunca me viu por aqui? Sou nova Nas redondezas Vamos lá De Wingatec Na cara do Butterfree Na cara da Manteiga livre Deixa eu ver O que a gente tem pra cá Tem o Bellsprout Exito aqui Bellsprout Também cabe Depois ele vai virando E plá Outro watch Watch tem pra caramba Hum Não tem Bellsprout Hoje aqui Viajei na maioria Tudo bem Não faz mal A gente aproveita aqui Ver meu reflexo bonito Na água Esse reflexo é mó legal A animação que eles tem Que colocar É coisa muito pouca Mas dá um efeito Bem legalzinho Dá um efeito muito bom Mas enfim Vamos lá Continuar Porque se pá Dá pra enfrentar Não dá Ia dar se pá Dá pra enfrentar O LTC De hoje Não dá nem perto disso Tem todo o bar O barco pra fazer Onde enfrentar o LTC Imenso aquele barco NGTEC Na cara do PID Nível 25 Para Zosimo Boa Zosimo Nicodemos Nicodemos Entra pra cá Nicod Vamos que vamos Hornetec Na cabeça do bicho Perfeitamente Rotamos Isabelle Chega aí Último palhaço Spearow Vamos lá De bait Comer a galinha Gostoso Estamos chegando Natal Mais ou menos Mais ou menos Hora de comer O peru Perfeitamente Faz tempo Que eu não como Um peru Viu Que os caras Essa frase Nem é tão Tão sugestiva Assim Mas já vem Terceira série É foda É fogo É fogo Vamos lá Falar com a nossa Querida aqui Receber Meu Bragulhetes Vestseeker Muito bom Pra treinos Melhor item Que tem Vez por outro Eu esquecia dele Não quero um problema Sério Mas agora A gente está Lembrando Deixa eu pegar Aqui o Vale Bicicleta Perfeito Isso aqui é uma lição Pra vida Gente Ouçam mais Os idosos Com as conversas Longas dele Porque você pode Ser recompensado Financeiramente Perfeito Boa lição De vida No Big Gamer Parabéns Não é nem um pouco Errado Eu acho Que eu vou aproveitar Pra começar Tudo Deixar A parte O próximo Vídeo De Barco E LTSurge Fazer esse combo Vídeo que vem Eu vou Bater na cara Do pessoal Aqui Do ladinho Ou dessa limpa Que as vezes Eu faço em off Vou fazer em on Aqui com vocês Wingeteque Perfeito Derrotamos o Hugo Grande Hugo Grande Hugo Outra pessoa Já Vamos lá Bater Na cobra Deita aí Cobrinha Muito bom Excelente Derrotamos o Ed Awake Deixa eu mudar Os pokémons De ordem Um pouco Nicodemus Vai pra frente Nicodemus Pega os três pokémons Da minha equipe Eles Eu tô Na vibe Com os três Os três Eles são Eles são bons Gente Em várias circunstâncias Eles dão um jeito Sou imune a isso Envenenamento Não é mais o problema Pra mim Não preciso me preocupar Mais com envenenamento Isso também é um benefício Mesmo quando os pokémons Não são bons Eles fazem um desempenho Ok Isso aqui Eu tô na sinergia Por enquanto É porque a gente não chegou Né Na sabrina Por enquanto A sinergia tá bonita Depois Quando a sabrina Chega A gente chora um pouco mais Aí talvez mude um pouco Né Nossa sintonia legal Que tá rolando por enquanto Vamos lá Chega aí palhacitos Vamos que vamos Hum Minha versão Criança versus adulto Vamos lá Ou idoso no caso Talvez Vamos lá de trash Na cabeça da Nidora Excessivo um pouco Talvez Ih rapaz Enfrentando a família toda Hein Perfeito Vamos lá Mais um trash Exito E é tudo nosso Derrotamos o Dave Tá Dave Hum Eu tô não lembrar Que pokémons eu encontro Aqui Se vale a pena Dar uma buscada Durante as batalhas Aqui Mais um pack Perquisito Vamos lá Vamos lá Perfeito Derrotamos o Jaspera Deixa eu dar só uma geral Aqui nesse modo Tem um Ekans Né Mas eu já tenho um Bom se eu quiser se treinar É mais negócio Pegar o daqui Né Do que usar o Eustach Mas como eu sou eu É capaz que eu use o Eustach Se eu quiser usar o Arabo Aqui mesmo Só porque eu peguei ele primeiro Eu gosto de jogar um joguete Um dos meus aqui Né O vovozinho O vovozinho Sabe o que é viver Daqui a pouco eu tenho Super efetividade aqui também Com o Double Kick Muito bom Daqui a pouco eu vou ter o Earthquake Né Daqui a pouco Né No big game É 30 anos Podia aprender Sozinho Né Nicodemus O Earthquake Será que não aprende não? Acho que não Tem nada a ver No big game Seria tão bom Se aprendesse Tem um Só né Pra pegar Earthquake Não matei Vamos dar uma Uma bicadinha ali Para finalizar Então Derrotamos o Baron Nosso querido calvo Aqui No big game Em breve Também conhecido Ex-Defendians Hora de mudar Os pokémons de ordem Mais uma vez Vamos lá Essa batalha Não é boa Vamos tentar Estrategicamente Aqui Vamos lá Derrot Me ajuda aí Ai Caraca Viu Derrot Não foi bem Não foi bem Tudo bem Pois é né Meu garoto Não me afeta 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 Aqui né O companheiro do King Ele é o bolado Pô Você aprendeu Talvez eu aprenda Dirt quick Vai Por que não Não golpe tão especial É bem especial Depois eu vou olhar Talvez aprenda Talvez aprenda Estou Meio negativo demais Por que não Ele é ground Por que não aprenderia Talvez aprenda Não preciso ensinar Ninguém Vamos lá Double kick Na cara do cachorro Cachorrito Quem aqui vem? Eu está aqui ou não Né gente Mas tudo bem Ele vai participar Não é de tudo ruim Não é de tudo ruim E é o porco Eu posso usar Todos esses pokémons Aqui na maciotagem Também né Essa é uma parte Interessante Porque em alguns Dessas né Monotypes que eu fiz Eu tinha que Meio que ignorar O pokémon Que estava Complementando Algumas vezes Enquanto tomava Esse golpe né De trocar de pokémon Porque eu não posso Usar sob nenhuma Circunstância Em batalha O pokémon Aqui não é Venenoso E tal Estou proibido Literalmente Mas aqui Minha equipe inteira É venenosa Então eu posso Usá-los com tranquilidade Mas é fato Que estou precisando De uma cura Porque eu tomei Muitas condições Nidoking Tá Uma situação De vida Que não é Das melhores Não tá ruim ainda Não Mas Já começo A perigar um pouco Começa É na verdade Não É na verdade Não É meio excesso De preocupação Falando mais alto Vamos lá Double kickzão Caraca Nidoking E tu é o bolado Demais Vamos lá Ele nunca perdeu Vamos então Apresentá-lo Um novo conceito Aqui pra ele Perfeitamente Perfeitamente Vitória alcançada Obetida com êxito Magnemite Eu posso Desequilibrar aqui O Bernardo Deixá-lo Apropriadamente Vai ser um passeio Aquilo lá Que me aguarde Como é que a gente Pega o flash A gente não tá Necapacitado De pegar o flash Na verdade Tá rapaz Saiu pegando Tuta coisa Aqui Tuta bagaceira A gente pode Pegar o flash Outra vantagem Saiu pegando Tudo Né Enfermeira Já podemos Pegar o flash Normalmente Nessa altura Nessa era Os normais Tem que pegar Algum pokémon Extra Pra complementar Os 10 E catar o flash Mas aqui Não A gente já Tem Vamos lá Pegar o nosso flash Rapidinho Então Só pra não esquecer Ai tem isso Né Você não me deixa Escapar Aliás Isso me deixou Me fez lembrar De algo importante Que eu havia esquecido Comprar Repels Vou comprar algumas Não tenha dúvida Não tenha dúvida Muitas minhoquinhas Aqui Essa aqui Me impediu Magnitude Eu fiz o que? Ah Mais rápido aqui É claro que Estou sentindo falta Ainda daquele golpe Drenador Usar um pokémon De planta E não drenar Ninguém Parece fora de contexto Tem certas coisas Na vida Que elas vêm Combo E pokémon De planta E chupar A vida É muito Emblemático Né É uma combinação É feito ver Cachorro quente Sem salsicha Você sente que algo Deveria estar ali Que não está Certo? Ah, mas eu preciso Do cut Primeiro Ai, que vacilo Ai, que burro Dá zero para ele Ai, que porcaria, gente Preciso do cut Para pegar esse bagulhete Ai, meu Deus Que eu pego lá No barco ainda Quantas vezes você já Jogou esse jogo No Big Game? É uns 50 mil Meses E ainda esqueça Essas coisas Vamos lá Mais um motivo Em minha defesa Não é uma ótima defesa Mas é uma defesa É que como geralmente Eu faço depois Eu já tenho o cut Então nem penso muito Sobre ele Eu já tenho Eu faço isso muito depois Já ter feito o barco Já ter vencido A intenção E às vezes tem que voltar Porque eu já quero Progredir muito para longe Então é por isso Gente, é por isso É por isso Entendam bem Entendam bem Entendam bem Pensando legal também Seria bom ter Já um golpe ground Talvez um digzinho Para o ginásio elétrico Bom, já ter um Pokémon Que é ground É mais importante Do que ter um golpe ground Porque boa parte Dos Pokémons Do LT Surge Não é que eles sejam Muito fracos Contra golpes ground Até tem Uma quantidade legal Mas o principal É não tomar Dono suberefetivo Ou né Ser imune As As paralisias Enfermelhador Da eletricidade Mas é isso Sermos então Esse episódio aqui Que apesar de não Ter tido o ginásio Foi um episódio Bem produtivo Em termos de equipe Né Nossa equipe Está completa Teoricamente Eu poderia usar Essa equipe já Até o final do jogo Né Potencialmente Mas não farei isso Não devo usar Nem o Idle Nem o Dara É algo a se pensar Mas Os outros dois Não porque eu quero Usar aqui No Idle Queen Tem que ter Em algum momento E Peraí Tenta Cruel Né gente Claro que tem Tenta Cruel Estou esquecendo Do Tenta Cruel Caraca Maluco No Big Game Você usa Drogs É isso Estou pensando em Haunter Mas o Tenta Cruel Tem que vir Então É o destaque Não vai dar para tu não Eu acho Tem muito candidato Para isso daqui Porque o Tenta Cruel Tem que ter Ele é aquático Gente Preciso de um Pokémon aquático É obrigatório Para fazer o Melhor complemento Esse time O Tenta Cruel É um bom Pokémon Diga-se de passagem Essa equipe Venenosa Enfermeira Joy Por que eu não fiz isso Antes Enfermeira Joy Melhor É porque não chegou ainda Não chegou a Sabrina ainda Mas por enquanto Rapaz Estou gostando muito Quem diria No Big Game Gostando de Pokémon Venenosos Mas esse set aqui É o melhor Esse monotype Está bonito de se ver Um abraço a todos Obrigado pela companhia Em mais um vídeo E fui